Hum, leucemia, câncer, linfoma, são doenças muito raras entre os jovens, mas infelizmente a gente perdeu alguns grandes atores vítimas dessas doenças. Curte, comenta, compartilha. 24 atores jovens que partiram vítima do câncer. Oi gente, vamos relembrar grandes atores que partiram muito jovem nesse vídeo do bloco social, começando pela atriz Mabel Calzolari. Ela nasceu na Argentina, mas veio para o Brasil ainda jovem. Fez a novela Orgulho e Paixão da TV Globo e participou de audições para vários comerciais e também novelas no SBT. Partiu aos 21 anos de idade em 2022, vítima de um câncer raro na coluna, Arachnoidite. Quem também brilhou na TV e partiu jovem foi o ator catarinense Denner Pacheco. Ele tinha um sonho, ser ator e atuar em novelas da Globo. Conseguiu. Em 2009, fez a novela Caras e Bocas e, além de ser um galã, era considerado um anjinho da novela e dos bastidores. Quando gravava a novela, Denner teria descoberto que estava com câncer no estômago e preferiu continuar as gravações. Ele morreu cerca de um mês e meio depois do final do último capítulo, aos 26 anos, em 2010. Flora Diegues fez vários trabalhos na TV Globo, como Tamanho Família, Deus Salve o Rei, Malhação, mas partiu muito jovem. A filha do diretor e cineasta Kaká Diegues tinha 33 anos de idade quando partiu em 2009, vítima de um câncer no cérebro. Doença que ela tratava há cerca de dois anos. No seu velório e sepultamento, a presença de famosos e muita gente querida foi marcante. O ator Léo Rosa participou de várias novelas da Record, Milagres de Jesus, Vidas Opostas, Balaco Baco, Apocalipse. Bom, até que ele resolveu deixar o canal do Bispo e foi para a TV Globo. Em 2020, foi um repórter na novela Amor de Mãe, seu último trabalho. Naquele mesmo ano, ele descobriu um câncer nos testículos que tirou sua vida aos 37 anos de idade, em 2021. O ator Andy Winfield brilhou em Spartacus, Ben Hur, Clarice e vários filmes e séries da Netflix. Era um jovem, promissor, tinha tudo para brilhar na carreira, mas infelizmente partiu muito jovem. Ele descobriu um linfoma em 2007 e cuidava da doença, mas infelizmente partiu 4 anos depois, aos 39 anos de idade, em 2011, no auge da carreira. Quem também partiu jovem foi o ator mexicano, que também era cantor, mas fez muito sucesso, principalmente nos Estados Unidos, Adam Canto. Ele foi um herói brasileiro, colega de Wolverine em X-Men, Dias de um Futuro Distante. Fez várias novelas mexicanas reprisadas pelo SBT aqui no Brasil, mas partiu aos 42 anos, em 2024, vítima de um câncer no apêndice. Muito jovem para partir. Quem também partiu jovem, mas está nos corações de muita gente que curtia o Multishow, Zorra Total, novelas como Love Story, foi Kaique Luna. Bom, um dos maiores humoristas do Brasil nos últimos anos. Partiu aos 42 anos de idade, em 2022, vítima de um linfoma não Hodgkin, doença que ele tratava há cerca de um ano e meio. Muita gente até hoje não acredita que esse grande palhaço, comediante e humorista partiu. Leonardo Machado foi um galã da TV Globo e uma grande promessa. Estreou em O Clone 2001, fez Senhora do Destino, Segredo, Malhação, viver a vida na forma da lei, ao lado de Ana Paula Arósio. Seu último trabalho na Globo foi seu, fechar os olhos agora, em 2018. Série que ele já tinha deixado gravada quando partiu aos 40 anos de idade no mesmo ano, vítima de um câncer no fígado. Annie Westing fez muitos trabalhos, você pode até nem lembrar, mas ela estava em Star Trek. O filme Todo Poderoso brilhou em 24 horas, duas temporadas numa série que foi apresentada na Globo já há muitos anos. Ela partiu aos 45 anos de idade, em 2023, vítima de um câncer, doença que ela tratava há cerca de dois anos. Muita gente lamentou, já que ela tinha muito talento e era muito simpática. A atriz Dina Sfat era casada com o ator Paulo José e era mãe da atriz global Belle Kutner. Ela brilhou em Barriga de Aluguel, muitas novelas da TV Globo, como Bem Amado, e era considerada uma das maiores atrizes brasileiras dos anos 70 e também 80. Ela foi vítima de um câncer de mama aos 50 anos de idade, em 1989, enquanto gravava a novela Barriga de Aluguel. Nessa mesma novela, tinha uma bela loira que encantou o Brasil. Ninguém menos que Mariane Eberti. Ela deu vida à personagem Drica, amiga da personagem de Daniela Pérez. Além de Barriga de Aluguel, Mariane Eberti fez Sonho Meu. Seu último trabalho para a TV brasileira foi em 1996, no episódio de Você Decide. Ela também foi vítima do câncer de mama aos 51 anos de idade, em 2020. Era bela e com certeza deixou saudade. Saudade também que a gente sente, claro, de Ellen McCrory. Ela que participou de Harry Potter. Muita gente lembra dela em Pink and Brides, série da Netflix que fez muito sucesso. Quando ela partiu, muita gente disse que a série poderia acabar. Ela faleceu aos 52 anos de idade, em 2021, vítima de um câncer, doença que ela tratava há cerca de 6 anos. Voltando para o Brasil, claro que você ainda não esqueceu Marcia Cabrita. Atriz que participou de Delegacia de Mulheres, Os Trapalhões, Sai de Baixo, Sob Nova Direção, Beleza Pura, até que chegou em Novo Mundo, novela de 2017, seu último trabalho na TV. Uma das maiores humoristas de nossa geração partiu aos 53 anos de idade, em 2017, vítima de um câncer no ovário. Quanta saudade, concorda comigo? Outra grande atriz brasileira que nos deixou muito jovem foi Solange Badin. Ela participou de Porto dos Milagres, estreia na Globo em 2001, quando deu vida serena. Na diarista, foi Marta, amiga de Solineuza, ninguém menos que Dira Paz. Sob Nova Direção, Malhação, seu último trabalho em 2012, Salve Jorge, faleceu vítima de câncer no pulmão aos 53 anos de idade, em 2017. Outro grande galã que nos deixou muito jovem foi Duda Ribeiro. Sua estreia na TV foi nos anos 1990, também em Barriga de Aluguel. Fez de Corpo e Alma, Malhação, Labirito, Aquarela do Brasil, Lua Cheia de Amor, Seu último trabalho foi Caceta e Planeta. O ator faleceu aos 54 anos de idade, em 2016, vítima de um câncer no fígado. Será que você lembra dele? Em que trabalho? Chegamos a outro grande ator, o primeiro turco de A Grande Família, lá nos anos 1970. Pois é, Luiz Armando Queiroz fez muitos trabalhos na Globo, na Manchete, Selva de Pedra, Estúpido Culpido, Plantão de Polícia, Avenida Paulista e muita coisa legal. Seu último trabalho para a TV foi Mandacaru, 1997. Ele foi vítima de um infoma aos 53 anos de idade, em 1999. Eu acho que ela você ainda não esqueceu. Mara Manzan, participou de novelas como Mulheres de Areia, A Viagem, Pecado Capital. O clone foi a Odete Santos, Terra Nostra, Dona Aurora. O último trabalho dela na Globo foi Caminho das Índias, em 2009. Mara Manzan partiu no mesmo ano, aos 57 anos de idade, vítima de um câncer no pulmão. Mas é claro que você lembra, cada mergulho em flash. Concorda comigo? Chegamos a Miguel Magno, que foi ator, diretor de teatro e participou de muita coisa na TV brasileira. Armação Ilimitada, Helena, Dona Anja, Estrela Guia, A Lua Me Disse, A Diarista. Toma Lá Da Cá, como Doutora Percy, foi seu último trabalho para a TV. O ator partiu aos 58 anos de idade, em 2009, vítima de um câncer. Até hoje, muita gente ou não sabe ou não esquece, com certeza, o ator. Grande ator. Busa Ferraz também foi um galã da TV brasileira. Participou de Selva de Pedra, primeira versão dos anos 70. Fez o Rebu, Brilhante, Louco Amor, Final Feliz, Helena. Seu último trabalho na Globo foi Malhação, em 2008, mas ele também trabalhou na Manchete, onde fez Pantanal e Cânaga do Japão. Partiu aos 59 anos de idade, em 2010, vítima de uma leucemia. Grande ator. Grande galã. Esses últimos quatro eu trouxe com mais de 60 anos para a gente não esquecê-los. Grandes atores. Bete Lago participou de Anos Rebelde, Sexapio, 4x4, fez novelas na Record, foi apresentadora de TV na GNT e partiu vítima de um câncer na vesícula, aos 60 anos de idade, em 2015. Até hoje, é considerada uma das maiores modelos, atrizes e apresentadoras de TV da história do Brasil. Armando Bogos, em Tempo de Renascer, Como Esquecer, foi realmente um dos maiores atores de nossa TV. Estreou lá nos anos 1950 e muita gente não esquece dele em Gabriela, Vila César, Moro, O Casarão. Por que não em Roque Santeiro, 1985, foi o Zé das Medalhas. Seu último trabalho foi Sexapio, em 1993. Ele foi vítima de leucemia, aos 63 anos de idade, em 1993. D'Artagnan Jr. foi um galã. Participou de muitas novelas, principalmente do amigo Miguel Falabella. Como Esquecê-lo em Salsa e Merengue. Fez Malhação. Fez muita coisa legal, inclusive na concorrência, na Rede Manchete. O ator, que também era galã, partiu aos 64 anos de idade, em 2010, após problemas no fígado. Parte da imprensa dizia que era um câncer, mas a família nunca revelou. Para encerrar, uma grande homenagem a uma grande mulher e atriz. Jandira Martini, do teatro, do cinema, da novela Roda de Fogo. A Teodora Abdala Varela, em Sassaricando. Por que não a Genu, em Éramos Seis, o SBT. Seu último trabalho, o Viver do Riso, em 2018, quando foi ela mesma. Jandira partiu aos 78 anos de idade, vítima de um câncer no pulmão, em 2024. Mas deixa saudade. E aí, bloco social, tchau, tchau.